Olá minha amiga, tudo bem com você? Se você não me conhece, é nova aqui no canal, eu sou Bebi Colombo do Criando e Reciclando. E a dica de hoje é essa linda capinha aqui, do tema unicórnio, onde é a febre do momento, né, que tá muito em alta. E eu trouxe esse passo a passo hoje aqui pra você, que é bem facinho, muito legal de fazer. E eu tenho certeza que você vai fazer muito sucesso aí no seu ateliê. Mas antes, se você não é inscrito no canal, aproveita agora, já se inscreva e ative o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo, que todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal. E se você já gostou da ideia, deixa aquele like bem legal aqui pra mim, que vai ajudar muito no canal a crescer. Agora eu tenho uma dica aí pra você que é artesão, que você é artesã e tem dificuldade de vender o seu artesanato, esse problema acabou. No final do vídeo, eu vou te dar uma dica muito legal pra isso e você tem que assistir esse vídeo até o final, ok? Então, eu te espero lá e bora ao passo a passo! Bom, agora vamos fazer, vamos iniciar, né, o nosso passo a passo de hoje. Vamos encapar um caderno, pode ser de broxura ou espiral como o meu. Vou disponibilizar pra você o molde no meu blog criando e reciclando.com Vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição. Vamos recortar todas as pecinhas no EVA, tá? Como eu fiz com o meu, pra adiantar o vídeo. Você vai fazer a mesma coisa no seu. E alguns enfeitinhos pra gente colocar. Isso é opcional. Vamos precisar de um pedaço de EVA na medida de 22 por 33 centímetros, tá bom? Como o meu aí. E mais dois pedacinhos de 22 por 6 centímetros, tá bom? Você vai recortar duas vezes. Vamos utilizar cola instantânea pra colar todas as pecinhas da capa de cabelo. Vamos iniciar colando essas duas laterais, tá bom? Somente nos três lados que eu estou mostrando, ok? Estou utilizando o Tecbond, que é cola instantânea para artesanato. Veja, eu passei cola somente nas três laterais. Dei uma limpadinha na minha mesa, porque deu uma escorridinha de cola. E essa cola, ela gruda e não sai mais. Muito bem. Pronto. Agora, vamos ver se vai caber o nosso caderno, né? Que com certeza sim. Agora, você pode usar a medida que você quiser, tá bom? É só você medir o seu caderno e recortar nessas medidas no EVA. Tá bom? Então, você pode fazer para qualquer caderno. Agora, vamos enfeitar. Vamos iniciar pela base do unicórnio. Nós cortamos em branco. Vamos centralizar e colar. Muito bem. Agora, vamos colar as partezinhas do unicórnio. Eu usei glitter, EVA com glitter, tá bom? Que dá um charme total no unicórnio. Tem tudo a ver. Então, vamos colando as partezinhas, tá bom? Conforme eu estou fazendo no vídeo. Como se fosse um quebra-cabeça. Se você já está gostando dessa ideia, deixa seu like aqui para mim. Que com isso vai ajudar bastante o canal a crescer. E também eu vou saber que você está gostando desses tipos de conteúdo que eu trago aqui no canal. E se você não é inscrita, aproveita agora e já se inscreva. E não esqueça de ativar o sininho. Porque toda semana tem vídeos novos. Terças, quintas e sábados, às 9 horas da manhã. Muito bem. Colei tudo, tá vendo? Só que teve uma parte do vídeo que pulou, não sei o que aconteceu, e eu terminei a decoração. Mas é super simples, tá bom, minha amiga? É só você ir seguindo lá o molde. Ok? Agora vamos ver como ele ficou. Olha que graça. Não é mesmo? Espero que você tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau. Então, minha amiga, você gostou do passo a passo? Tenho certeza que sim. Se você gostou, deixa seu like aqui para mim, ok? Que isso vai ajudar muito o meu canal a crescer. E se inscreva. E não se esqueça de ativar o sininho, tá bom? Agora vamos à dica para você aí que artesão e artesã que tem dificuldade de vender essas lindezas aqui que você aprende aqui no canal e não sabe como vender. Esse seu problema acabou, porque eu vou te dar uma dica de treinamento Facebook para artesanato. Esse treinamento você vai aprender a fazer estratégias maravilhosas e infalíveis pelo Facebook para você vender essas lindezas aqui que é o seu artesanato que você tanto ama, tá bom? A gente tem uma ferramenta tão maravilhosa em mãos, mas não sabemos usar aqui a internet. Nesse treinamento você vai aprender tudo, mas tudo mesmo, eu te garanto, ok? Além do mais, ele é 100% online e tem 7 dias de garantia onde você pode pedir o seu dinheiro de volta caso você não goste, tá? Dentro desses 7 dias sem burocracia nenhuma. E também, além do mais, você vai ter 5 bônus, isso mesmo, 5 bônus dentro desse treinamento totalmente grátis. Eu tenho certeza que você não vai aprender. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo. Você vai lá, dá uma passeada no site e lá vai ter vídeos explicativos, depoimentos de artesã que já fizeram o curso e estão vendendo muito. E eu tenho certeza que você não vai perder essa oportunidade, tá bom? Então, qualquer coisa, você deixa o seu comentário aqui que eu tenho o prazer de te responder. Então, até o próximo vídeo. Tchau!